Olá amigos! Hoje eu quero falar para vocês que estão curtindo os destinos dos vídeos que eu tenho postado desde o ano passado sobre a região do Caribe. Por isso, eu fiz uma seleção dos melhores destinos do Caribe para compartilhar com vocês. Ainda não tive a oportunidade de visitar todos os lugares que eu gostaria nessa região, mas eu vou falar para vocês um pouquinho do que eu conheço. O Mar do Caribe é formado por dezenas de ilhotas, cada uma com as suas peculiaridades. São costumes diferentes, culturas diferentes, idiomas diferentes e por aí vai. Mas o que será que todas essas ilhas têm em comum? É com muito prazer que eu respondo para vocês. Suas praias paradisíacas, é claro. Não importa se a língua falada nessas areias é o espanhol, o francês ou o inglês. Essas ilhas podem ser consideradas território internacional. Falo isso por causa da hospitalidade desses diferentes povos que encontraram no turismo sua principal fonte de renda. O fato é que as águas caribenhas oferecem belíssimas experiências naturais para quem quer fugir da rotina e do cenário urbano das cidades. Nos últimos anos, esses destinos têm sido cada vez mais procurados pelos brasileiros, que viajam o mundo em busca de novas experiências. Se você ainda não conhece a região do Caribe, a minha primeira sugestão de destino é Cancún, no México. A região é muito favorecida por uma infraestrutura hoteleira e de entretenimento de dar inveja. Cancún oferece diferentes opções de entretenimento em suas praias paradisíacas, nos ressortes, em meio à natureza, em parques de aventura e aquáticos, na vida noturna e em mais uma série de passeios planejados para encantar os turistas que são sempre cobertos de milhos. Segundo destino que eu recomendo, fica um pouco mais de uma hora de carro de Cancún, que Vieira Maia é mais um destino imperdível no México. A estrutura de ressortes da região é mais atrativa do que em Cancún, onde o espaço na beira da praia é mais limitado. Lá, os ressortes são enormes e podem oferecer maior conforto aos seus visitantes, com muitas opções de entretenimento. Os cruzeiros que partem de Fort Lauderdale, que fica próximo a Miami, nos Estados Unidos, na direção das ilhas do Caribe, também são opções de passeios incríveis e com ótimo custo-benefício. Em poucos dias é possível conhecer diferentes destinos do Caribe. A estrutura de entretenimento desses verdadeiros ressortes flutuantes também encanta seus viajantes. Posso dizer para vocês que essa é a forma mais agradável e econômica para conhecer o mundo. Adorei a experiência de conhecer Cozumel, um destino incrível e com uma excelente estrutura na beira da praia. Essa é mais uma ilha do mar do Caribe, pertencente à província de Quintana Roo, no México. O porto de Cozumel é lindo e toda a sua estrutura está recheada de atrativos para os turistas. Costa Maia, que também fica na província de Quintana Roo, no México, é outra rota magnífica dessa região. O cenário paradisíaco também recebe viajantes de todo o mundo que desembarcam dos cruzeiros que seguem rota pelo Caribe. A praia se estende de Xicalaque, no sul, até a fronteira sul de Siancã, no norte. Uma distância de aproximadamente 100 quilômetros. Não posso finalizar esse tour pelo Caribe sem falar de Santo Domingo e de Punta Cana. Roteiro das minhas últimas férias. Eu simplesmente amei os 21 dias que passamos na República Dominicana. Esse é o perfil de passeio que eu amo. Reúne história, cultura e cenários paradisíacos. Por aqui, tive a oportunidade de conhecer a Ilha de Saona, a Praia de Boca Tica e de Macau. Muito obrigada a todos por terem me acompanhado em mais esse tour aqui pelo Caribe. Convido a todos a curtirem a minha página no Facebook, a se inscreverem no meu canal no YouTube Vanessa Caruz e a me acompanharem nos próximos roteiros. Um beijo grande a todos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!